Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante De uma estrela que virá numa velocidade estondiosa E pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro estrangeiro Depois de exterminada a última nação indígena E o espírito dos pássaros, das fontes de água líquida Mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias Virá impávido que nem Mohamed Ali Virá que eu sou Apaixonadamente como Peri Virá que eu sou Tranquilo e infalível como Bruce Lee Virá que eu sou O axé do afoxé, filhos de candií Virá Um índio preservado em pleno corpo físico Em todo sólido, todo gás e todo líquido Em átomos, palavras, alma, cor Em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som maravilhoso Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico Do objeto sim, resplandecente, descerá o índio E as coisas que eu sei que ele dirá E as coisas que eu sei que ele dirá, fará Não sei dizer assim de um modo explícito Virá impávido que nem Mohamed Ali Virá que eu sou Apaixonadamente como Peri Virá que eu sou Tranquilo e infalível como Bruce Lee Virá que eu sou O axé do alvoxé, filhos de candi Virá E aquilo que nesse momento Se revelará Aos povos Surpreenderá a todos Não por ser exótico Mas pelo fato de poder ter Sempre estado oculto Quando terá sido O óbvio